Seja muito bem-vindo ao vídeo introdutório deste mês em que a gente vai falar bastante sobre e-commerce. Hoje você vai entender um pouquinho mais sobre o mundo do e-commerce e ao mesmo tempo entender algumas das vantagens desse canal de vendas que eu vou explicar aqui e também entender um pouquinho dos números e que pé que a gente está agora em 2021, 2022, nesse momento sobre o e-commerce como um todo no Brasil especificamente. Para você que talvez ainda não tem um e-commerce e está pensando em estruturar um para o seu negócio, que você já vende, já tem um varejo e quer entrar no e-commerce, esse vídeo vai ser bem interessante essa série também, mas para você que já tem um e-commerce e está buscando ter mais performance, esse vídeo aqui e essa série de vídeos vai também ser muito relevante para você. E ao final de cada vídeo que vai sair ao longo das próximas semanas, a gente vai ter na descrição um PDF que vai ser mega importante para você também acompanhar os aprendizados que a gente quer passar aqui para você nesses mais de 500 projetos de e-commerce que a gente tem ativos aqui na V4 hoje. 500 de mais de 3 mil clientes que a gente tem, então é uma vasta experiência nessa frente de e-commerce que a gente quer compartilhar aqui esse mês. Em 2021, o e-commerce teve 15,2 bilhões de receita ao total no seu todo, contra 12,8 bilhões de receita em 2020. Então é um crescimento bastante relevante aqui e demonstra que essa frente do e-commerce e esse canal de vendas acaba estando sempre num crescimento bastante constante. Por exemplo, o número de pedidos nesse caso cresceu no mesmo período 13%, passando de 22,8 milhões de pedidos para 25,8 milhões de pedidos. Então é um crescimento bastante importante, é um crescimento que demonstra que a gente deve olhar para esse canal de vendas com bons olhos para a gente, de fato, tirar frutos dele também. E aí o que acontece? Quem são os principais varejistas, as principais empresas que acabam vendendo no e-commerce? A gente conhece vários nomes como Amazon, Magazine Luiza, Casas Bahia, vários outros, Carrefour, todos esses aí vendem no e-commerce, mas muitos deles originalmente vêm do modelo de loja física. Tem algumas exceções, como a Amazon, que até então não tinha lojas físicas e começou recentemente a abrir também. Mas o principal ponto aqui é entender essa distinção entre loja física, PDV, ponto de venda e o e-commerce. A grande diferença aqui, obviamente, é que o e-commerce fica no digital, é uma loja virtual, e a loja física está no offline. E isso é mega óbvio, né? Todo mundo já sabe. Mas o principal ponto aqui é entender que não tem tanta diferença no modelo de negócio. Então, você notou que eu falei aí umas três vezes desde o começo do vídeo, esse canal de vendas, o canal de vendas do e-commerce, o canal de vendas. Por quê? Porque o e-commerce não é um modelo de negócio. Gui, eu posso ter um e-commerce que ele só vende através da internet e eu nunca vou ter uma loja física? Com certeza. Vou dar o exemplo da loja. L-O-L, já. Loja. Então, esses caras, eles não têm nenhum ponto de venda físico, a Amazon não teve muitos, por muito tempo, não teve pontos de vendas físicos. Então, você pode ter o seu canal de vendas exclusivo sendo o e-commerce, só que o seu modelo de negócio, ele é um modelo de negócio de varejo. E o varejo, ele pode ser feito em vários canais de venda. E a gente está falando aqui especificamente do e-commerce, que é esse canal digital. Uma grande vantagem que o e-commerce tem em relação ao ponto de venda é a questão do baixo custo. Então, o baixo custo faz com que a barreira de entrada para você abrir um e-commerce e para você ter, de fato, ali a sua operação varejista com o canal de vendas digital, ele é muito baixo. Uma loja integrada você abre gratuitamente, um e-commerce também, os planos de uma loja integrada ou de uma tray são mega baratos, eles variam de, se eu não me engano, 50 reais a 500 reais, por mês, uma mensalidade. Então, é tudo muito barato. Ao contrário de uma loja física que você vai abrir, você vai gastar lá dezenas de milhares de reais em aluguel, muitas vezes, dezenas de milhares ou centenas de milhares de reais em reformas, estruturações. Então, o seu custo acaba sendo muito maior no offline do que no digital. Mas, você tem que entender que essa diferença, essa discrepância no custo, ela acaba também sendo muito compensada com a forma de monetização do e-commerce. Ou seja, a forma que você ganha dinheiro num varejo, quando você está utilizando principalmente o canal de vendas digital, é diferente do que você faz um ponto de venda. Se você escolher um ponto muito bom, se você acertar a mão no ponto de vendas, no fim das contas, você acaba tendo um sucesso ali, as suas vendas iniciais e parte das suas vendas, vindo meio que naturalmente, meio que organicamente, vamos dizer assim. Claro, você paga por isso. Você paga aluguel, você paga time de vendas, você paga a galera estando ali, toda a equipe e tudo mais, mas você não gasta tanto inicialmente com tráfego. Depois, você pode pegar o ponto de venda e potencializar com tráfego e tal, não entra o caso agora. No caso de um e-commerce, não. Se você simplesmente abrir a sua loja, não importa a plataforma que você escolher, nenhuma delas te dá tráfego. Quando eu falo de plataformas de e-commerce, tem os marketplaces que é outra coisa. Mas se você abrir uma VTX ou uma loja integrada, a diferença é preço e tecnologia, nesse caso, são até da mesma empresa, mas tem momentos diferentes para você usar cada uma delas, mas nenhuma delas vai te dar tráfego. Então você tem que ter esse tráfego porque você é conhecido ou você tem que criar essa demanda com tráfego de mídia paga, com mídia paga, com outras formas, outros canais para trazer esses clientes para o seu e-commerce. Então tem essa discrepância que é bem interessante, é uma baixa barreira de entrada, mas é um desafio um pouco maior no sentido de começar a vender. Outro ponto que é importante sobre e-commerce também, que às vezes no ponto de venda é diferente, é mais difícil, é a questão relacionada ao cadastro do cliente. Todo mundo está acostumado a comprar e se cadastrar no e-commerce, e é necessário para fazer entrega, para todo o processo já demanda que você cate esses dados do seu cliente. Num ponto de venda, dependendo do seu ticket médio, isso se torna um pouco mais difícil. Então um varejista que tem um ticket médio baixo, num e-commerce, vou dar um exemplo aqui, não é cliente da V4, mas vou dar um exemplo a Boticário. Boticário tem um ticket médio, eu imagino aqui, que não seja algo muito exorbitante, obviamente depende de quem compra, mas quando a gente fala de um ticket médio, vamos dar um exemplo, digamos que a Boticário, cada venda lá, sejam R$100,00 na média, de R$50,00 a R$150,00. Pô, para a pessoa se cadastrar e fazer todo o processo, você tem que convencer ela. Eu literalmente comprei ontem um negócio na Boticário, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 24 de dezembro, e eu comprei um produto na Boticário para minha mãe, e eu fui sugerido no cadastro para ganhar pontuações e tal, e eu falei, cara, eu nunca mais vou comprar isso aqui, eu vou comprar uma vez no ano, não quero me cadastrar não, foda-se. Se eu tivesse comprado no e-commerce, eu obrigatoriamente teria me cadastrado, porque não tem como comprar se eu não me cadastrar. Então tem essa vantagem, que te dá mais controle sobre a sua base de clientes, e assim você consegue ter um trabalho de retenção muito mais assertivo. E não menos importante, também é legal citar, que no fim das contas, quando você abre um e-commerce, você inicialmente tem um custo menor com mão de obra, com pessoas, com folha. Por quê? Porque muito do processo é feito automaticamente, você não precisa ter necessariamente no primeiro momento vendedores, você não precisa ter um time de recepcionistas, ou atendentes, ou gente de caixa e tal, então tudo isso ajuda. Mas no médio e longo prazo, é importante você ter times de pós-vendas e tal, a gente vai falar disso ao longo do tempo, tá? Mas, para startar, de novo, barreira de entrada acaba sendo mais baixa, e isso ajuda. E aí mudando um pouco aqui agora o assunto, vamos falar sobre a questão do marketplace. Todo mundo fala de marketplace, e agora tem Mercado Livre, tem a Magalu, tem vários players que entraram para esse mundo do marketplace, o Mercado Livre sendo um dos mais antigos aí, a Amazon sendo o mais antigo, vamos dizer assim, mas o Mercado Livre também vende muito tempo, e a gente acaba tendo esse modelo de negócios onde a gente pode vender os nossos produtos num local que não é nosso, mas que a gente aproveita o tráfego alheio, né? Eu aproveito o tráfego do Mercado Livre, da Magalu, desses players. Então, existe uma grande diferença aqui, porque você pode montar um e-commerce e vender no marketplace, ou não, isso é uma decisão que você vai tomar, e essa decisão também está muito ligada com o seu produto. Se você vai fazer lá a Guilherme Lippert's moda, a minha moda de roupa pessoal aqui, que eu estou criando e desenvolvendo, jogar num marketplace, se ela não é conhecida, você está criando, não vai dar muito certo, sinceramente, porque ninguém conhece, ninguém busca, se ninguém conhece, ninguém busca, num marketplace não tende a dar certo, mas é uma forma de encurtar o processo, por quê? No fim das contas, você consegue ter ali bastante tráfego, e se o seu produto tem demanda, você consegue absorver ela, a depender também do seu preço, a competitividade com outros players e tal, mas é uma forma muito legal de se trabalhar. Então, de maneira geral, esse seria uma introdução a esse mundo do e-commerce, você tem que entender, então, que não é modelo de negócio, em resumo, não é um modelo de negócio, é sim um canal de vendas, tem a questão do tráfego, que é muito importante, que a gente pode fazer essa analogia do ponto de venda, pagando aluguel, para ter um bom tráfego num shopping, por exemplo, versus um e-commerce, que no fim das contas, você não vai ter o tráfego do shopping, porque não importa a plataforma, nenhuma delas te dá tráfego, então, você tem que investir valores de mídia para trazer clientes, ou pelo menos tempo para criar essa audiência, mas é mais eficiente fazer mídia para trazer clientes. Então, esses são alguns pontos, além da última coisa que a gente falou ali, relacionada aos marketplaces, que é importante considerar, principalmente, se o seu produto tem busca, se o seu produto, de fato tem uma demanda. Então, esse seria o primeiro vídeo, assim, para a gente startar esse mês aqui do e-commerce, de fato, a intenção aqui é que a gente passe conhecimento para você, e de fato, se você tem um e-commerce muito grande, já está rodando, já tem um processo, esse primeiro vídeo aqui, talvez não tenha grandes dicas ainda para você, mas os próximos, vai ser cada vez mais profundo, até a gente chegar numa parte mais estratégica mesmo. Então, fica comigo, nas próximas semanas, a gente vai ter outros vídeos, e também o PDF aí, na descrição vai estar ali disponível para você ter esse conteúdo e poder acompanhá-lo sem ser só através do vídeo. E se você já tem um e-commerce, ou pelo menos você tem um varejo físico e quer entrar nesse mundo do e-commerce, e acha que pode ser uma boa para você criar um novo canal de vendas, nesse mês que a gente está, a gente provavelmente consegue te ajudar ainda com descontos. Então, aqui na descrição vai ter um link para você se cadastrar e você poder ter um contato nosso, onde a gente vai, de fato, te mostrar no detalhe o que a V4 faz e como a gente pode ajudar o seu e-commerce ou o seu varejo a vender mais utilizando a internet. Não esquece que no Instagram, arroba V4 Company, e o meu Instagram, arroba Guilherme, underline Lippert, a gente tem diversos conteúdos similares a esse aqui para você continuar acompanhando ao longo da semana, vendo os nossos stories, nossos posts, que sempre buscam gerar bastante valor para você, cliente. E o PDF está aqui embaixo, pega, guarda ele, que ele é mega importante para você. Eu sou o Guilherme Lippert, cofundador da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.